Neste dia 25 de maio é comemorado o Dia do Orgulho Nerd e para celebrar a data a gente convidou aqui o Érico Borgo para conversar com a gente, que ele é um dos principais nomes da cultura nerd e geek do Brasil, né? Érico, tudo bom? Tudo bem e você, Larissa? Tudo bem também. Você lançou há pouco tempo o livro Nerd, que eu tô vendo aí atrás de você, inclusive. Fala pra gente como foi o processo. O livro Nerd foi algo que eu comecei a escrever seis anos atrás, eu tava viajando muito e eu tenho um problema pra dormir em avião. Então eu comecei a escrever histórias aleatórias, coisas que estavam acontecendo comigo, umas breves memórias. E eu nunca conseguia tempo pra terminar, pra olhar o que eu vou fazer com isso, o que é isso, né? Eu não tinha ideia. Até que quando eu saí da minha empresa, da empresa que eu tinha, que era o Omelete, a CCXP, eu comecei a ter mais tempo, né? E aí eu comecei a trabalhar com um editor, com o Daniel Lameira. E a gente começou a encontrar ali uma lógica nesses textos que estavam tão desencontrados, né? E a gente acabou, acabei reescrevendo tudo, né? Tipo, pra ficar com uma voz só e tal. E acabou se tornando uma autobiografia. Só que ela é tanto quanto, uma autobiografia, ela é a história da cultura nerd no Brasil. Então, fala muito sobre anos 80, muito sobre anos 90. Tem muita nostalgia, é sobre meio que a formação de uma geração de nerds, através da minha própria experiência. E você já tinha essa carreira consagrada, né? Bom, pra quem não conhece o Érico, eu vou até aproveitar pra dar uma breve contextualizada aqui, que nem você tava falando. Você participou da fundação do Grupo Omelete, ajudou a trazer a Comic Con Experience pro Brasil. E aí você decidiu criar a produtora Uro, né? Como foi esse processo pra você? Ah, foi um momento bastante curioso da minha vida, assim, né? Um pouco difícil, talvez, porque eu passei 20 anos nessa construção do Omelete. Eu sou um dos cofundadores, ao lado do Marcelo Forlani e tal. E foram 19 anos bastante intensos lá, né? Em 2019, ali, que foi a última CCXP que eu participei, eu achei ali que eu... Falei, nossa, eu acho que eu fiz a melhor entrega que eu poderia, assim. Acho que eu fiz a... É difícil fazer uma... Eu consegui fazer uma entrega melhor do que essa, algo maior, melhor, mais legal. Me sentia satisfeito, assim. E aí... E os caminhos da empresa e os meus estavam divergindo e eu falei, putz, eu preciso de outra coisa. Aí eu saí, eu fiquei um ano bem afastado de tudo, assim. Eu fiquei um ano escrevendo. Porque nos últimos anos, por conta do excesso de trabalho, eu tinha parado de jogar videogame, eu tinha parado de ler gibi. Eu tinha... Eu só assistia aos filmes que eu era quase que obrigado a assistir pelo trabalho. E aí, nesse processo de reencontro aí ao longo de 2020, né? Que tava também todo mundo enfiado dentro de casa. Eu voltei a ter vontade de falar a respeito da cultura nerd. Que é algo que eu achei que eu nunca mais fosse voltar. Que era ter canal. Só que a gente recebeu uma proposta da Cinemark, né? Aquela, como diria ali o poderoso chefão, né? Uma proposta que eu não pude recusar. Que os caras falaram, olha, beleza, você descansou já? Descansou? Tá bem? Você também ficou um ano aí jogando videogame? Acho que tá na hora de você voltar pra... Voltar a ter um canal. A gente quer ser o patrocinador desse canal. A Cinemark quer te apoiar, quer apoiar o canal da Ruro. E eu falei, putz... Comecei a pensar a respeito. A gente escreveu um projeto aqui na Ruro. E começou a fazer sentido. Porque tinha algo que me afastava muito desse retorno ao vídeo, né? Ter um canal e tal. Que era a coisa de ter que fazer o vídeo que o algoritmo quer que você faça. Porque se você não fizer o que está trending naquele momento, aquele vídeo não vai aparecer. E aí você não vai atingir as metas de audiência necessárias e tal. Eu falei, poxa... Só que eu coloquei isso, né? Para o pessoal da Cinemark. Falei, olha, só que o negócio é o seguinte. Se for pra fazer, eu quero fazer outra coisa. Eu quero fazer algo que a gente até batizou de Deep Nerd. Que é a nerdice profunda. Eu falei assim, eu quero poder fazer vídeos sobre coisas que não vão dar audiência. Mas que eu sei que tem um following ali. Que tem algumas pessoas que tem aquele nerd hardcore. Aquelas pessoas que são nerd hardcore. Que vão se importar. Que vão querer saber. Que vão embarcar comigo nisso. E eles falaram, não, meu. A gente está junto. Gostamos da ideia. A gente quer isso também. E aí o canal fez um ano já. Agora a gente está beirando os 200 mil inscritos já. Tipo, um negócio muito rápido para um canal que tem um ano e poucos meses. E nesse novo momento no canal da Ruro, toda terça-feira eu faço uma live. Eu sozinho. E as pessoas. Então eu fico lendo comentários. E a gente fica discutindo durante 45 minutos. Às vezes uma hora. A gente fica batendo papo mesmo. Que legal. E depois eu faço a minha apresentação e tal. O assunto do dia. É legal que você tenha essa aproximação com o pessoal que te acompanha. Isso é muito interessante. É incrível. É algo que... É um formato novo para mim. Porque tem um monte de gente que faz isso. Mas eu nunca tinha feito. Mudou muito a minha forma de me relacionar com os fãs. Tanto que o livro... Quando a gente começou a falar assim... Pô, está ficando pronto. Mais alguns meses ele estará pronto. O que a gente faz agora? Vamos procurar uma editora para lançar? Vamos fazer como? E eu falei... Poxa, eu acho que agora... Eu tenho uma relação com os fãs hoje. Que me permite incluí-los no lançamento desse livro. Então eu falei... Vamos fazer um financiamento coletivo? Para lançar algo que não seja só um livro. Mas uma celebração da cultura nerd. A gente criou vários níveis de apoio. Criou um nível de... Desde o nível que tem só o livro digital. Até uma super caixa do Tesouro Nerd. Que tem itens resgatados dos anos 80. Que eu garimpei em cebos e tal. Álbum de figuras. Cards do Chocolate Surpresa. Sabe? Bonequinhos da década de 80. Um monte de coisa assim. Que eu fui... Eu pessoalmente garimpei. Comprei tudo eu. E reunimos em umas caixas bonitonas. Mandamos só para cinco pessoas. E no final, putz. Foi um sucesso. A gente conseguiu mais de 2.500 apoios. O livro foi totalmente financiado pelos fãs. Tanto que... A gente... Foi contando tudo para eles. O que estava acontecendo. Eu... Dizia em que pé que eu estava. O que eu estava fazendo. Por que que estava... Ah, putz. Atrasou agora. Por quê? Porque eu estou fazendo tal coisa. Dividia coisas com eles. Então foi um... Foi um processo muito gostoso de... É... Que normalmente... Escrever é algo muito solitário, né? Fica lá... Quando você começa um projeto é muito solitário. Você está lá sozinho. Depois entra o editor. A figura do editor. A figura dos revisores. Aí você começa a ter mais pessoas. E esse final do livro. Aí ele envolveu 2.500 pessoas. Então a gente estava... Eu me sentia... Amparado ali. E fazendo o livro junto com os fãs. E foi muito gostoso isso. Foi muito legal. E no finalzinho ali. No último. A gente criou uma edição específica. Especial para eles. Que é esta aqui. Que tem... Uma capa... É... Uma capa especial. É uma coisa mais afetiva. E depois... Ali na... É... A gente... Agora... Acho que faz o que? Umas três semanas. Nós lançamos... O... A edição de livrarias. Que é a edição da sextante. Que é essa aqui. Que é uma edição... Já mais comercial. Né? Que tem mais... Tem mais texto vendedor. Na contracapa. Esse tipo de coisa. Tem as orelhas. Esse aqui não. Ele é mais... A... A dos apoiadores. Fala assim... Cara, não precisa ter texto na orelha. Não precisa explicar quem eu sou. Não precisa... Tem... Eu não preciso vender o livro. O livro já está vendido. Então vamos fazer uma coisa mais clean. Mais legal. Mais bonita. Mais... Uma coisa que seja mais um objeto. Do que... É... Algo que você compra... Né? Que você está disputando espaço com milhares de outros livros. Olha, foi um momento muito legal desse 2022 aqui. E mais legal ainda... É poder começar a fazer as sessões de autógrafo. Eu fiquei seis horas autografando. No dia do lançamento aqui em São Paulo. Reencontrando as pessoas. Eu fui empurrando esse livro. Eu falei... Eu não quero lançar. Se não for pra lançar com gente. Que ótimo. E você acha que a cultura nerd, geek, tem mais destaque atualmente? Você acha que alguma coisa mudou desde o início da sua carreira na área? Você sente essa diferença? Nossa, eu sinto muita diferença, né? A diferença é gigantesca. Porque quando eu comecei, ainda era mal visto falar que era nerd. Fala assim... Nossa, você fala que é nerd. Nossa, nerd. Você jura que você fala que é nerd? Ainda era meio ofensivo. Né? Tipo, era aquela figura meio popularizada nos filmes e tal, né? E só que as nossas paixões nerds começaram a virar mainstream. Começaram a ir pro grande público. E a gente foi catequizando, né? Falando, olha, explicando o que era a internet. Como que dava pra vender as coisas dos estúdios lá. O que que era a coisa? O que que era a cultura nerd? E ela foi crescendo e, de repente, a gente se viu num papel muito interessante, que era o papel de consultores também. Então, tipo, quando o estúdio ia lançar um filme como Watchmen, por exemplo, era muito comum eu receber uma ligação falando assim... Érico, me ajuda. Quem é... O que que é o Watchmen? Vamos lá. Pra quem que é? Qual é o nome desse personagem em português? Como é que faz isso aqui? Para lá. Eu cheguei a fazer workshops em estúdios. Estúdios gigantescos. Fazer workshops sobre cultura nerds. Falando assim... Cara, vocês... Ok. Vocês agora têm essa propriedade. Vocês agora... Tipo... Vou dar um exemplo mais... Eu cheguei a dar palestra dentro da Disney, falando sobre cultura nerd, quando eles compraram a Marvel. Porque, de repente, colou a Marvel lá e o pessoal da Disney sabia vender coisas... As animações da Disney e coisas... E princesas e coisas assim. De repente, tinha essa coisa lá chamada Marvel, que poucas pessoas dentro da empresa, porque tinham afinidade, conheciam. E aí, eles precisavam dos nerds especializados pra ir lá e explicar o que que era. E tal. E dizer a importância dessas coisas. Como estão as suas expectativas pra Comic Con desse ano? Porque foram dois anos, né? Sem o evento. E agora você volta como artista, provavelmente, né? Como autor, no caso. Eu tô completamente por fora, né? Tipo... Eu... Enfim... Tenho ainda meus... Tipo... Tenho dois grandes irmãos lá, que é o Marcelo Folano e o Marcelo Hessel. É... Putz... Torço por eles muito, assim. A gente se fala o tempo inteiro. Mas eu tô completamente por fora. Eu não sei o que vai acontecer, como vai ser. Ainda não... Ainda tô um pouco... Tô bastante no escuro com relação a isso. E... E não sei. Pode ser que eu vá. Pode ser que eu não vá. Eu ainda não... Eu ainda não sei, de verdade. Entendi. E agora falando do universo geek mesmo, assim. De indicação. Quais foram as suas produções favoritas do último ano, entre 2021 e 2022? Cara, todo mundo pirou com Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né? Que foi... É isso. O Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, ele foi aquele grande encontro... É... O Homem-Aranha do Sam Raim falou pra galera que é um pouco mais velha, né? Que já tinha ali seus vinte e poucos na época do lançamento. O Homem-Aranha do Andrew Garfield, ele já pegou um público mais novo, que é tipo... O público mais velho torceu o nariz, falou... Putz, esse não é meu Homem-Aranha, mas ele se tornou o Homem-Aranha dessa outra geração. E aí veio o do Tom Holland, que misturou tudo, que é o do MCU, né? Que é o da Marvel, do universo Marvel e tal. Que também é meio polarizado, quem gosta, quem não gosta. Mas veio esse filme e falou assim, não, ó... Gente, Homem-Aranha, Homem-Aranha, tá todo mundo junto. É o mesmo personagem que tá aqui. E foi um momento catártico pra cultura nerd, né? Teve outra coisa que foi muito importante também no ano passado, que foi o Snyder Cut, de Liga da Justiça. Eu acho que esses dois filmes são dois dos filmes mais importantes aí desse... desses últimos... Nesse último ano e meio, e... Mas várias coisas aconteceram importantes em vários lados. Tipo, agora eu tô absolutamente viciado nesse momento em Elden Ring, que é um jogo de mundo aberto da Bandai, da From Software, que é descomunal em escala, em desafio e tudo isso. Eu tentei não comprá-lo pra ser... Porque eu já sabia o que ia acontecer comigo, sabe? Falei, se eu entrar nesse mundo, eu não vou querer sair. E não deu outra. Vamos mudar então agora pra trilha sonora. Já que a gente tá aqui na Alpha falando sobre o universo geek, você tem alguma trilha sonora que te marcou? De game, de filme, produção, assim... A minha trilha sonora favorita de cinema de todos os tempos é do Basil Poleduris, é de Conan o Bárbaro, que é um dos filmes que eu mais adoro na vida, assim, e a trilha dele me emociona muito, assim, todas as vezes que eu ouço. Então, eu quero, pra gente finalizar, em comemoração ao dia 25, né, do Orgulho Nerd, eu queria perguntar pra você como você se definiria nesse universo nerd. Eu sou um nerd... Acho que eu sou um nerd raiz, assim, um nerd hardcore mesmo, nerd que... Pra mim, a definição do nerd é um apaixonado, um interessado por estudar aqueles mundos, e não só os mundos, mas quem os criou, sabe? Então, tipo, porque não existe mundo nenhum de ficção, personagem nenhum, sem alguém por trás, sem pessoas por trás. E essa é uma das coisas mais legais da cultura nerd, é você se interessar pelas pessoas que criam esses mundos, se interessar pelas suas histórias. Algumas delas têm histórias tão incríveis quanto os personagens que elas escrevem. Então, eu acho que eu sou esse tipo de nerd, um tipo de nerd que gosta de ir a fundo, ir pegando esses ganchos, indo cada vez mais fundo, e entendendo por que aquela pessoa escreveu aquele personagem daquele jeito, naquele momento do tempo e espaço, sabe? O que levou essa pessoa àquilo? Qual era o contexto social? Qual era o clima naquele momento? E isso diz muita coisa sobre essas histórias, sobre os universos, sobre tudo. Foi um prazer aqui participar com vocês da Alfa, e inclusive, eu acho que até que tem uma imagem, se eu não me engano, tem uma imagem de um CD antigo da Alfa FM, que eu trabalhava como designer, e eu cheguei a fazer capa de CD da Alfa FM lá atrás, sabe? Fico feliz de estar aqui falando com vocês. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto